Fala galerinha do Youtube, bom dia a todos, com vocês Valdirinho Júnior e mais um vídeo. Pessoal, eu peguei essa televisão aqui ontem, é uma televisão do nosso inscrito do canal, João Pedro. Quero mais uma vez aqui mandar um grande abraço ao João Pedro, de freguesia, que viu nossos vídeos, confiou no nosso trabalho e ontem eu tive a oportunidade de ir lá na residência dele e pegar essa televisão para consertar. Então o defeito dela é esse aí pessoal, é um defeito comum desses modelos de televisão, que é onde a televisão, uma parte da tela fica escura, é um típico defeito de barramento de LED. Então aqui já fiz a compra e agora eu vou estar desmontando para poder fazer a troca e eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo até chegar à conclusão da televisão funcionando. Agora pessoal, tem uma dica importante, quando a televisão iniciar esse tipo de defeito, pessoal, a dica, vocês não ligam mais a televisão, porque ela aquece aqui embaixo o acrílico e danificando esse acrílico, ele não vende até o momento. Então aí você realmente vai ficar com a imagem um pouquinho diferente. Não que você não vai dar para ver, você vai ver normal, mas aí ela dá uma diferença na imagem. Então fica a dica para vocês, o modelo dessa televisão é o N50NU7100. Beleza? Então ao fazer a troca do barramento de LED, é necessário também fazer a redução de corrente lá na fonte, para evitar com que esse defeito volte. Então pessoal, fica a dica aí, continue com a gente, porque a gente vai estar fazendo todo o processo de troca do barramento de LED e é importante que vocês possam ter a oportunidade de conferir. Forte abraço, continue com a gente e até o próximo vídeo.